ocasião que os policiais decidiram pela abordagem e durante as buscas no veículo conduzido pelo irmão do suspeito os policiais localizaram uma porção de maconha que estava no bolso do condutor o homem alegou seu usuário e que a droga era para o seu consumo já o investigado confirmou seu envolvimento no tráfico de drogas e disse que tinha acabado de receber um quilo de skunk com uma pessoa que estava no HB20 na residência em que a droga foi encontrada estava desabitada e no local os policiais apreenderam 3 pacotes de skunk na casa dos suspeitos os policiais localizaram também um tijolo de skunk indicado pelo próprio suspeito escondido em seu guarda roupas os dois irmãos foram encaminhados a delegacia de repressão a entorpecentes onde foi lavrado um auto de prisão em flagrante para o investigado por tráfico e associação para o tráfico de drogas já contra o irmão dele foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência por uso de droga uma vez que não foi comprovada sua participação no tráfico de drogas naquele momento o suspeito foi apresentado na última sexta-feira dia 28 na audiência de custódia segundo as autoridades a investigação terá desdobramento para identificar os demais envolvidos que atuavam no tráfico de drogas associado a este investigado Rayandra Siqueira para o Hora da Verdade Roraima